Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez um vídeo bem diferente. Trouxe um convidado aqui, o senhor Davi Alex. Se apresente aí, Davi. Sou o Davi Alex, youtuber de tecnologia, assim como o Lucas, grande amigo dele há muito tempo e estou aí também fazendo unboxing, análise, testando todos os aparelhos, não só smartphone, mas também tablet, notebook, câmera, enfim, tudo. Tudo que a tecnologia tem para oferecer, né? Isso, é um quadro diferente, vou tentar trazer vários youtubers, pessoas que falem sobre tecnologia para conversar aqui no canal. O Davi, como falou, tem um canal de tecnologia também, testa muitos aparelhos, smartphones e eu ainda não sei como vai ser o título desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, comentem aí, dê uma sugestão que vou melhorar nos próximos também. E aí, Davi, o que você faz da vida? Você só faz vídeo para o YouTube? Você estuda? Conta aí para o pessoal. Então, eu também estudo ainda. Eu acho que quem conhece lá o canal vê que eu tento fazer uma coisa diferente, assim, mais cinematográfica, porque eu faço também faculdade de cinema e audiovisual. Então, eu não só sou youtuber, toda a minha renda, o dinheiro que eu ganho é do YouTube, com trabalho de audiovisual e tal, relacionados ao Davi Alex, a minha pessoa, mas eu também estudo e, enfim, pretendo seguir a carreira só como youtuber, mas vou me formar aí muito em breve, daqui uns dois anos mais ou menos. Sim, o canal do Davi realmente é algo com muita qualidade, qualidade de áudio, vídeo, excelente mesmo, recomendo muito. O link vai estar aí na descrição também. E é isso. Conferem o canal do Davi. O Davi hoje já tem um canal com mais de 100 mil inscritos, já é um canal bem estabelecido no YouTube, é uma marca muito grande. E aí, Davi, como que você começou? Como é que foi chegar até aqui? Então, eu comecei no YouTube mais ou menos ali quando você começou também, 2011, 2012 ali. E já vai fazer muito tempo, né? Caramba, é muito tempo realmente. Sim, bastante tempo. A gente já fez vídeo de tudo que vocês imaginarem aí e, cara, foi muito legal. Eu comecei muito novo, assim como você também. É uma experiência muito louca porque a gente meio que cresceu e viveu a nossa infância, adolescência ali no YouTube, fazendo vídeo, interagindo com a galera. E é isso. Estamos aí, vamos fazer já, já 10 anos de YouTube, né? 10 anos de bastante tempo. E muita coisa, muito evento, muita gente que a gente conhece, amigos que a gente se fala uma vez na vida, mas quando se vê é a maior festa porque a gente é muito amigo. Sim, sim. É isso. É isso. Às vezes o pessoal vê a gente nos vídeos, às vezes o pessoal mais novo como a gente, às vezes acha que, ah, não tem tanta experiência, mas já é uma carreira grande no YouTube, mexendo com o smartphone e acompanhando bem de perto a evolução dos aparelhos, que é algo bem interessante. Vamos lá, eu vou tentar fazer algumas perguntas legais. Vocês podem comentar também, como eu falei para vocês, o que vocês acham interessante. A primeira vai ser, qual foi o seu primeiro smartphone, o primeiro smartphone que você teve na sua vida? O primeiro smartphone, eu já tive vários celulares antes dele, mas o primeiro smartphone foi o Nokia N95. Tinha o sistema Symbian, né? Eu acho. Cara, era muito top, sério. Para a época era muito completo. Ele vinha, inclusive, acho que alguém aqui deve ter tido, sei lá. Ele vinha com um cabo na caixa que você ligava no Nokia N95 e tinha uma saída para a televisão, que eram aqueles três cabos, né? O amarelo, o branco e o vermelho. E aí você conseguia jogar na tela da TV, tipo, era muito top, sério. E já tinha alguns jogos, já tinha algumas coisas que você conseguia fazer nele. Não era aquela coisa touch, incrível, com a tela grande. Nossa, muito longe do que a gente tem hoje. Mas esse foi o primeiro e eu amava. A gente conseguia jogar, tinha muita coisa. Já dava para fazer umas coisas ali, tipo root, umas coisas mais diferentes, assim. Era sensacional, sério. Legal, tinha bastante coisa já complexa, já dava para... É, já era um sistema primitivo, mas não era aquela coisa também fechada. Já dava para instalar algumas coisas. Já era quase que um smartphone mesmo, né? Caramba, bem legal. E qual foi o melhor smartphone que você já testou até hoje? O Davi testou vários tops de linha, não foi poucos. É, eu estou aqui com alguns, deixa eu pegar. Eu estou com o P30 Pro aqui também, que é o aparelho que eu estou usando nos últimos, basicamente, dois meses. Então eu estou aqui na mão direita com o OnePlus 7 Pro e aqui com o P30 Pro. Cara, o P30 Pro eu gostei demais, sério. Um aparelho sensacional, muito bonito, muito rápido. As câmeras são incríveis em zoom. Realmente, de longe é o melhor. Mas eu estou testando aqui o OnePlus 7 Pro há pouco tempo já e ele me conquistou. O OnePlus quase todo ano me conquista muito, porque não tem como negar. Não é muito mais rápido, mas é mais rápido e mais fluido. Eu acho que, tipo assim, eu procuro no smartphone bateria boa, carregamento e desempenho. Porque câmera, eu geralmente, quando eu quero fazer uma foto muito top, eu uso as minhas câmeras. Sim, não sei o caso. Enfim, é. Então, geralmente, eu procuro bateria, desempenho e memória, né? Aqui a gente tem 256 GB, 8 GB de RAM, o melhor processador da Qualcomm no momento, que é o Snapdragon 855 e uma tela incrível, totalmente sem bordas, aqui no caso, incrível. Então, sério. Eu acho que esse é o melhor smartphone que eu testei. Eu usei um pouco aqui o OnePlus 7 Pro, que é o do Davi. Realmente é surreal você ter uma tela ali sem borda, sem câmera, sem nada atrapalhando. É algo bem legal. Além de ser muito bonito também, muito potente. Tem câmeras boas também. Claro, o seu foco não é câmera, porque você também tem câmeras excelentes profissionais. Não precisa usar a câmera do smartphone. Mas, para quem for tirar foto, é um smartphone realmente bem completo. Tanto desempenho, bateria, tela, câmera. É um top de linha. É um aparelho que vale muito a pena. Tem a câmera pop-up, uma das mais rápidas que eu vi também. Então, é muito show, realmente. E aquilo que a gente estava falando. Quando a gente foi testar algumas coisas aqui no OnePlus 7 Pro, a gente botou o Asphalt, que é um jogo bem rápido, bem dinâmico, né? Com muita coisa rápida acontecendo. E, realmente, mesmo a gente já tendo testado muitos aparelhos, nele, aqui no caso do OnePlus 7 Pro, a gente tem uma sensação de fluidez da imagem que a gente nunca viu, né? Todo mundo concordou. Estava aqui o Gerson, o Gesell também com a gente. E, cara, é... É surreal. Eu acho que você pode confirmar aí o teu. É legal pra caramba. E é difícil ver como os smartphones estão muito top de linha, muita coisa. E é difícil notar uma diferença entre um e outro top de linha. Como a gente notou aqui no OnePlus 7 Pro, que realmente deu uma diferencinha. Você vai testar um dos smartphones, vai ficando meio saturado, mais do mesmo. Não vai tendo tanta diferença. E o OnePlus conseguiu dar uma mudada nisso. Está realmente muito, muito show. E, Davi, qual foi o smartphone que você mais gostou? Aquele smartphone que marcou o favorito? Sem ser o top, foi aquele que você usou por mais tempo. Que mais marcou. E ficou... Cara, o aparelho que eu gostei muito de usar, apesar de não ser o melhor e de ser extremamente defasado hoje em dia, foi o Samsung Galaxy 5. Eu aposto que tem muita gente aqui no vídeo que já testou esse aparelho. Por que que eu gostei muito dele? Porque ele foi o primeiro Android que eu tive. Ele não era top, não era o melhor da época, mas ele era o suficiente pra eu conseguir ter uma experiência boa de Android. Ele era de plástico, era pequeno, tinha muita borda, tinha inclusive botão físico ainda. Foi o meu primeiro Android também, o Galaxy 5. Galaxy 5. E eu lembro de eu fazer root, eu lembro de eu fazer tipo overclock, eu conseguia rodar algumas coisas que não eram compatíveis normalmente. Cara, era muito top. Eu instalei esse Anojin, acho que você conhece. E eu aposto que tem muita gente aí no vídeo que também testou. Era um aparelho muito louco, sério. Era Android, não sei, 4, 5. Não, era... Começou no 2.1. Não, é o iOS 5 nessa época, desculpa. É o Android 2.1. Android Froyo, né, eu acho. Sim. Super antigo, sério. Nossa. Muito antigo. Também marcou bastante. Muito tempo atrás. Foi o meu primeiro Android, foi aí que eu comecei a desmontar o Android, instalar rum, fazer root e começou o canal com esse aparelho aí. Foi o meu primeiro Android. Era muito top e não era tão caro, né? Tipo assim, na época era relativamente... Enfim, a moeda desvaloriza, mas na época era tipo 400 reais, 500 reais, não era o mais caro. Então muita gente tinha. Eu acho que ele vendeu bastante, inclusive. Sim, era bem na época que estava lançando o Galaxy S, o primeiro Galaxy S. Agora a gente tem o S10, já há 10 anos que passaram. Muito tempo. É muito tempo. A evolução foi realmente gigante, mas foi um aparelho que marcou bastante pra mim também. E pra fechar o vídeo, a última pergunta, o que você acha, como você acha que vai ficar o nicho tech, os smartphones daqui 5 anos? O que você espera da tecnologia mobile, né? Eu acho que daqui 5 anos você já vai ter deixado o like nesse vídeo. Então, por favor, já clica aqui no like, se inscreve no canal do Lucas, vai lá no meu canal também que está aqui na descrição. E, cara, daqui 5 anos eu realmente não consigo imaginar o que a gente pode avançar. Mas eu imagino que todos os smartphones vão ter uma tela totalmente sem bordas. Eu acho que isso é o futuro, não tem jeito. E eu também espero muito que a gente tenha uma tecnologia de bateria muito melhor, que dure pelo menos uns 2, 3 dias, tranquilo e que carregue muito rápido. Porque, como a gente falou do OnePlus, ele carrega super rápido. Mas eu acho que ainda vai ser além disso. A gente vai ter, sei lá, muita mais quantidade de bateria e vai carregar tão rápido quanto ele ou até mais rápido. Então, o que eu vejo é isso. Um smartphone totalmente sem bordas, um smartphone mais inteligente, que reconheça realmente ali o dono, seja por face, seja pela digital, mas que seja algo bem pessoal, assim, bem mais seguro. Que seja um aparelho quase que como se fosse o Davi Alex dentro de um produto que vai gerenciar a minha vida, sei lá. Eu acho que esse é o futuro, assim. Bom, e agora vamos esperar os 5 anos para ver se o Davi prevê o certo aí e se vai ser realmente isso, eu também acho, porque a tecnologia em tão pouco tempo, quem estava falando do Galaxy em pouco, passou 10 anos e a evolução foi gigantesca até o Galaxy S10 hoje. Realmente mudou muita coisa, teve muita novidade e daqui 5 anos eu acho que vai mudar drasticamente como você falou e essas tecnologias aqui é o que a gente mais precisa. Uma das principais funções do smartphone é o desempenho, câmera e bateria. Hoje acho que são as 3 coisas cruciais no smartphone que o pessoal olha muito e eu acho que vão evoluir demais e eles vão pegar firme nisso. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta uma sugestão que a gente pode melhorar. Se inscreve no canal do Davi que também vai estar aí embaixo. E é isso aí, Gavi, valeu por participar aqui do vídeo e até a próxima. Valeu!